De uma caixa de costura, pano, linha e agulha, nasceu uma menina valente, Emília, a boneca gente. Nos primeiros momentos de vida, era toda desengonçada, ficar em pé não podia, caía, não conseguia nada. Emília, Emília, Emília Ela é feita de pano, mas pensa como ser humano, esperta e atrivida, é uma maravilha. Emília, Emília, Emília Pra cada história ela tem um plano Inventa mil ideias, não entra pelo cano, ah essa boneca é uma maravilha. Emília, Emília, Emília Emília, Emília, Emília Emília, Emília, Emília Emília, Emília, Emília Mas a partir do momento Que aprendeu a andar Emília tomou uma fila Tagarelou, tagarelou a falar Tagarelou, tagarelou a falar Ela é feita de pano Mas pensa como ser humano Esperta e atrevida É uma maravilha, Emília, Emília Emília, Emília, Emília Emília, Emília, Emília Emília, Emília, Emília Emília, Emília, Emília Na cada história ela tem um plano Inventa mil ideias, não entra pelo cano Ah, essa boneca é uma maravilha Emília, Emília, Emília Emília, Emília, Emília É milha, é milha, é milha É milha, é milha, é milha